Foi lá na grota lá, o Red rendeu ele. Vamos lá agora dar de cara com ele também. Relaxa, vamos lá. O Red deu até meia noite 21, senão ele vai matar o cara, cara. Vamos lá saber o que é tudo. Que isso? Ih, tem hack na cidade, cara. Espera aí, espera aí. Isso aí não... A gente fica pro Red isso daí, cara. A gente fica pro Red isso daí, cara. Fala pra Caju dar um jeito nessas coisas. Vamos morrer afogados. Porra, que aí você me fodeu, velho. Olha aí o Cutiriga. Não, espera aí. Deixa eu avisar o Luqueta aqui, velho. Metagame, velho. Metagame, espera aí. Não, espera aí. Que isso? Aí me fodeu, velho. Porra, que aí você me lasca, velho. Tchau. Tchau.